O relógio marca 4h17 da manhã desta segunda-feira. O carro subindo a rua C148 fura o sinal vermelho e atinge em cheio a moto que trafega pela avenida T9, no Jardim América. Condutor e passageira são arremessados ao chão. A moto cai e se arrasta pela calçada e pelo asfalto por alguns metros. O carro branco continua em movimento por cerca de 300 metros. Com dois pneus estourados e a parte dianteira direita destruída, o veículo é abandonado e o motorista foge sem prestar socorro às vítimas. Dentro do carro, latinhas de energético e cerveja. Aquela foi a câmera que registrou o crime de trânsito. Ela fica uma quadra acima, cerca de 150 metros distante do cruzamento onde o carro acertou a moto. A gente observa, durante todo o trajeto, pedaços de peças dos dois veículos espalhados pelo chão. Tamanha a força do impacto. A moto era conduzida pelo motorista por aplicativo, Paulo César Soares Ferreira. Ele foi socorrido e levado para o hospital. A passageira Rosângela Ribeiro da Silva morreu na hora. Ela tinha 51 anos. Era diarista e estava a caminho do trabalho, em um clube recreativo na Avenida T9. Guilherme estava com a esposa em um bar próximo, quando percebeu a batida. Ele tentou segurar Ítalo, mas acabou desistindo. Ele tentou fugir, com cinco quarteirão para frente, eu fui mais para cima, tentei alcançar ele. Na hora que eu fui tentar segurar ele, ele deu fuga e saiu correndo. Aí eu não fiz mais nada. Aí foi onde minha esposa tentou dar os primeiros socorros. Aí foi onde ela já viu que a vítima já estava com óbito. A inteligência da polícia militar conseguiu localizar o condutor quatro horas depois, escondido na casa de um parente no bairro São Francisco. Ítalo Vilela de Santana, de 26 anos, foi preso pelos policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar. Pela placa do veículo envolvido no acidente, Jetta, chegou-se ao endereço da primeira pessoa, que alegou às equipes nossas que haviam emprestado este veículo para um amigo. E esse amigo que fez a troca, por mais estranho que pareça, a pessoa pega o carro emprestado e emprestou para uma outra pessoa, pegando dessa pessoa, do Ítalo, que é o conduzido em flagrante, uma saveira com som, e ficando em posse do veículo Jetta, que foi o veículo envolvido no acidente de trânsito às quatro horas da manhã. Ítalo confessou informalmente o crime e disse que fugiu porque ficou com medo. Até o momento que eu me lembro, eu fui embora sozinho, aí ocorreu o acidente, o pessoal me ameaçou de morte, eu corri com medo e fui para a minha casa. Aí na minha casa, eu vim parar na casa do meu tio, aqui no Morro do Mendanha, e agora estou aqui detido por vocês. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu 0,41, acusando a ingestão de bebida alcoólica. O pessoal do batalhão de trânsito efetuou o teste, ele voluntariamente fez, e constatou acima do limite, o que ocasiona a prisão em flagrante, também pelo crime de conduzir o veículo sobre efeito de álcool. Depois de passar por exame de corpo de delito, Ítalo, que já tinha passagens por uso de drogas, foi trazido para a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Também foi conduzida a mãe de Ítalo, suspeita de dar fuga ao filho, o amigo que emprestou o carro envolvido no crime, e um outro amigo. A senhora deu fuga para o Ítalo? A senhora não quer falar? A delegada responsável pelo caso disse que Ítalo vai ser indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Os crimes de embriaguez ao volante, eles têm aumentado sobremaneira, e muitos deles ainda com resultado morte ou lesão corporal, de natureza grave ou gravíssima. Isso demonstra a irresponsabilidade das pessoas que ainda não conseguem discernir o que é você ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de um veículo, podendo causar resultados tão danosos. O pai de Ítalo informou à nossa equipe que o filho trabalha com ele no pit dog da família, como o chapeiro. Disse que o rapaz tem problemas com álcool e drogas, e já se envolveu em outras ocorrências de trânsito. Segundo o relato do pai, o filho chegou em casa nesta madrugada, tomou banho, trocou de roupa e, antes de deixar a residência, falou pai, fiz bobagem. A polícia técnico-científica realizou perícia no local do crime, que vai ajudar a determinar a velocidade do carro e a dinâmica da batida. O advogado de Ítalo Vilela de Santana preferiu não se pronunciar por enquanto.